Oi gente, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal Dominando o Mandarim. Hoje, nós vamos aprender a pechinchar em chinês. Mas Karina, eu mal falo chinês, como é que eu vou conseguir pechinchar? O meu chinês não dá pra isso. Claro que eu não vou te ensinar a falar tudo, e nem você nesse início vai ter condições de chegar já e falar e fazer uma grande negociação. O que eu vou estar te passando hoje são algumas frases-chave pra que na hora da comunicação, na hora que você quiser comprar alguma coisa, na hora que você quiser dizer que tá muito caro, você vai saber dizer isso em chinês. E isso já mostra ao vendedor que você entende, nem que seja algumas palavrinhas. Nesse caso, ele já sabe que não vai poder enfiar a faca. Eles acabam enfiando, né? Mas eles já sabem que você já tem certo conhecimento e que ele vai ter que ser mais esperto se quiser te enrolar. Diferente do Brasil, na China, a pechincha é uma prática do dia a dia. Você vai ali na feira, vai comprar uma carne, vai comprar um tomate, uma alface, você pechincha. Se o preço do vendedor do lado tiver mais barato, você vai pechincha. E eles fazem isso numa boa. Quem já foi pra China ou quem mora na China sabe disso. E realmente tem algumas situações que você consegue um grande desconto, um big desconto se você souber pechinchar. Eu tenho roupas aqui que o vendedor pediu R$400, R$500 e eu acabei pagando R$60, R$80. A questão é só você ter a paciência, saber pechinchar. Dependendo da situação, o vendedor vai ficar bravo. Mas se você realmente estiver interessado no produto, estiver interessado em concretizar essa compra, vai acontecer. Então vamos ver a primeira frase. Quanto custa? Se você não souber falar mais nada, você pode chegar apontando para o produto na loja. Você pode adicionar também a palavra Então a frase ficaria E aí não importa o preço que o vendedor for te dar, você pode pechinchar. Se você já acha que está barato, não pode pechinchar mais, que vai ficar mais barato ainda. Então como é que a gente fala? Está muito caro. Está caro demais. Está caro demais. Aí o vendedor vai começar Não, não está caro não, está muito barato, porque a qualidade, não sei o que lá, Vê lá da Europa, Vê lá da Coreia, é couro legítimo, papapá, papapá, papapá. Dependendo do lugar, não acredite nessas coisas. Só se for um shopping fechado, uma estrutura legal. Mas aí você vai sentindo com o tempo, né? Se for alguma feira, se for algum lugar próprio, que estrangeiro vai para comprar roupa, Comprar coisas fake, aí você pode pechinchar, até o cara chorar mesmo. Agora como é que você vai entender, ou você vai falar um número em valores? Você vai simplesmente dizer um número, por exemplo, 25. 25, 25, e você vai adicionar a palavra Quai, no final, 25, Quai. O Quai é o classificador de dinheiro. Então é como se você estivesse falando Ah, 10 reais, ou 10 moedas, 10 dinheiro. 20 renbis, 20 quai. 30 renbis, 30 quai. E por aí em diante. E se eu não tiver certeza, e eu quiser dizer que eu vou pensar um pouco, Como é que a gente diz isso? É bem simples também. Eu, eu, eu. Que indica futuro, eu vou. E,想,想, é o verbo pensar. E, o número 1,想, de novo o verbo pensar. Se você pegar um verbo, mais um um, e o verbo novamente, Você está querendo dizer que você vai dar uma, como é que eu digo isso? Vai dar uma verbada. Se for o verbo olhar, vou dar uma olhada. Se for o verbo pensar, vou dar uma pensada. Se for o verbo andar, vou dar uma andada É nesse sentido, verbo mais um mais verbo Então, eu vou dar uma pensada Então, nós vimos Quanto custa isso? Tá muito caro E nós vimos Eu vou dar uma pensada Espero que isso te ajude muito nas suas negociações Como eu disse, você não vai conseguir negociar tudo em chinês Às vezes você vai precisar de uma calculadora Às vezes o vendedor vai falar um pouquinho de inglês Ou até mesmo espanhol, dependendo do lugar Realmente acontece, viu gente? Mas você vai poder mostrar pra ele que você não é um 100% leigo Se precisar, volte o vídeo Assista novamente Repita as palavras, que é sempre muito importante Qualquer dúvida, vocês podem escrever aqui nos comentários Que eu vou responder a todos Não se esqueça de dar uma curtida E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Pra não perder nenhum vídeo, ok? Até a próxima! Sejian! Sejian!